As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicred, gente que coopera, cresce. Na última terça-feira, 22 de setembro, Cicred contemplou um de seus associados com uma cesta de brindes especial por aderir ao programa de débito em conta do Cicred. O débito em conta facilita o pagamento de contas do associado, uma vez que com a data e o prazo, o associado tem a facilidade de ficar tranquilo sem precisar correr para fazer o pagamento. Os associados podem se dirigir à agência para conhecer o contemplado e ainda aproveitar outras promoções do Cicred. Legenda Adriana Zanotto